E aí, galera! Tudo bem? Preparados para uma viagem no tempo? Vamos relembrar os personagens icônicos de O Alto da Compadecida que conquistaram nossos corações em 2000 e agora estão de volta em 2024. Nesse vídeo, a gente vai fazer um comparativo bem divertido pra ver como os atores mudaram ao longo dos anos. Cabelo branco? Ruguinhas? Ou será que o tempo parou para eles? Se liga só nessa transformação? Por favor, me ajude a bater uma meta de mil likes neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Que nota você daria para o filme O Alto da Compadecida? Que Deus te abençoe! Matheus Narchegalli, um dos atores mais versáteis do Brasil, conquistou o público com sua interpretação inesquecível de João Grilo em O Alto da Compadecida. Sua habilidade em transmitir a esperteza, a malandragem e o coração do personagem o tornou um ícone do cinema nacional. Atualmente, Narchegalli continua ativo na cena artística, com participações em diversos filmes e séries filmes de televisão. Seu último trabalho na televisão foi em Renascer, onde interpretou Noberto. No cinema, seu mais recente papel foi em Mais Pesado é o Céu, onde viveu Antônio. E João Grilo em O Alto da Compadecida 2, em 2024. Aos 56 anos, o ator demonstra que sua paixão pela atuação continua acesa, encantando o público com sua versatilidade e talento. Celton Melo, com sua interpretação icônica, trouxe à vida o personagem de Chicó, o companheiro inseparável de João Grilo. Sua atuação marcante, com humor e sensibilidade, contribuiu para o sucesso estrondoso da obra. Atualmente, Celton continua ativo no cenário artístico, tanto como ator quanto como diretor. Seu último trabalho como ator na televisão foi em Nos Tempos do Imperador, onde interpretou o imperador Dom Pedro II. No cinema, seu mais recente trabalho como diretor foi o Alto da Compadecida 2, em 2024, que também contou com sua atuação. Aos 51 anos, Celton Melo permanece como um dos nomes mais relevantes do cinema brasileiro, com uma carreira marcada por versatilidade e talento. Marco Nanini, com sua interpretação marcante e cheia de nuances, deu vida ao temível capitão Severino de Aracaju. Sua presença imponente e a mistura de comédia e crueldade tornaram o personagem inesquecível. Atualmente, Nanini continua atuando ativamente no cenário artístico brasileiro, com uma carreira extensa e diversificada. Seu último trabalho na televisão foi em João Sem Deus, A Queda de Abadiânia, onde interpretou João de Deus. No cinema, seu mais recente papel foi em Greta, onde viveu Odorico Paraguaçu. Aos 76 anos, o ator permanece como um dos mais queridos e respeitados do país, com uma legião de fãs que acompanham sua trajetória desde os primórdios da televisão brasileira. Denise Fraga, com sua interpretação marcante, deu vida à personagem Dora, a esposa do padeiro, em uma adaptação cinematográfica de grande sucesso. Dora, uma mulher à frente de seu tempo, com desejos e contradições, cativou o público com sua irreverência e humor. Atualmente, Denise continua brilhando nas telas e nos palcos, consolidando sua posição como uma das atrizes mais talentosas do Brasil. Seu último trabalho na televisão foi na novela Um Lugar ao Sol, em 2021, onde interpretou Júlia. No cinema, recentemente participou do filme 45 do Segundo Tempo, lançado em 2022. Com 59 anos, Denise Fraga demonstra que a paixão pela atuação continua acesa, encantando gerações com sua versatilidade e carisma. Diogo Villela, um dos maiores comediantes brasileiros, brilhou como Eurico, o padeiro, em O Alto da Compadecida. Sua interpretação do personagem, com sua simplicidade e bom humor, marcou gerações. Atualmente, Villela continua ativo na cena artística, participando de peças de teatro e projetos audiovisuais. Seu último trabalho na televisão foi em 2023, interpretando Cid Boiadeiro na série Vai Que Cola. No cinema, seu talento mais recente pode ser visto em DPA 2, O Mistério Italiano. Aos 67 anos, o ator demonstra uma vitalidade e paixão pela arte que continuam a encantar o público. Rogério Cardoso, um dos maiores humoristas brasileiros, brilhou como o ambicioso Padre João em O Alto da Compadecida. Seu personagem, Paroco da fictícia Taperuá, era conhecido por sua ganância e por se deixar corromper com facilidade, contrastando com a bondade dos protagonistas João Grilo e Chicó. A interpretação de Cardoso, com sua voz inconfundível e timing cômico impecável, tornou o Padre João um dos mais memoráveis da cultura popular brasileira. Infelizmente, Rogério Cardoso faleceu em 2003, deixando um legado de grandes personagens e momentos de humor. Seu último trabalho na televisão foi como seu flor na série A Grande Família, onde atuou até seus últimos dias. No cinema, sua última aparição foi em O Alto da Compadecida. Lima Duarte é ator e diretor, com mais de 70 anos de carreira na televisão, no cinema e no teatro. Ele interpretou o Bispo, um personagem que, assim como o Padre João, usa o seu cargo para obter lucro. Seu último trabalho na televisão foi na novela Além da da Ilusão, como Afonso Camargo, em 2022, na Globo. Atualmente, o ator está com 94 anos de idade. Fernanda Montenegro é considerada a maior atriz brasileira de todos os tempos. Com uma carreira brilhante no teatro, cinema e televisão, ela conquistou o público e a crítica com sua versatilidade e profundidade interpretativa. Reconhecida internacionalmente, foi a primeira brasileira a ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz, um feito histórico para o cinema nacional. Em O Alto da Compadecida, ela interpretou Nossa Senhora. Sua última atuação em novelas foi em A Dona do Pedaço, em 2019, na Globo. A atriz está atualmente com 95 anos. Em O Alto da Compadecida, Maurício Gonçalves interpreta o papel de Jesus Cristo. Sua participação, embora breve, é fundamental para o desenrolar da história e traz um toque de profundidade espiritual à narrativa. Longe da TV, seu trabalho mais recente na televisão foi na série Louco Por Elas, em 2012, como Vitório, na Rede Globo. O ator está com 58 anos de idade. Virginia Cavendish interpreta Rosinha, uma mulher forte e determinada que se casa com Chicó, um dos protagonistas. Seu trabalho mais recente na televisão foi na série Da Ponte Pra Lá, como Leila, em 2024, produzida pela Max. A atriz está no elenco de O Alto da Compadecida 2, que será exibido nos cinemas em dezembro de 2024. Virginia está atualmente com 54 anos de idade. Paulo Goulart interpreta o major Antônio Moraes, um homem conservador e tradicional, pai de Rosinha, a amada de Chicó. Seu personagem representa a autoridade, a ordem estabelecida e a rigidez moral da sociedade da época. Sua última novela foi O Tempo e o Vento, interpretando o coronel Ricardo, em 2014, na Globo. Paulo Goulart, um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira, faleceu em 13 de março de 2014, aos 81 anos, em decorrência de um câncer renal. O ator, casado com a também atriz Nissete Bruno, deixou um grande legado para a cultura brasileira. Henrique Dias viveu o personagem Cangaceiro Cabra, o principal capanga de Severino de Aracaju. O ator está no ar na novela Volta por Cima, como Gerson, na Globo, e está escalado para atuar na próxima novela do Globoplay, Reencarne. Ele também vai atuar em O Alto da Compadecida 2, como Joaquim Brejeiro. Henrique Dias tem 57 anos de idade. Bruno Garcia interpretou o personagem Vicentão, o valentão da cidade de Taperuá. O mesmo, com sua peixeira amolada, desafia qualquer um para um duelo, para conquistar o amor de Rosinha. Sua novela mais recente foi Vai na Fé, interpretando o personagem Marcos, na Globo, em 2023. Bruno está com 54 anos. Aramis Trindade foi o ator que interpretou o personagem Cabo 70, que é um dos homens apaixonados por Rosinha. Ele está no ar na novela Volta por Cima, como Armando. O ator está com 59 anos de idade. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Fica com Deus e até o próximo vídeo.